Casa Sertaneja Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Mas a gente tem um amor tão grande pela Serra de São Domingos que a gente não quer que isso se repita, não é isso? De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte da trilha do Cristo e as encostas estavam tomadas pelas chamas. Eles usaram os abafadores, aquelas bombas costais. Nessa região, gente, o trabalho dos militares e dos voluntários é feito dessa maneira, com os abafadores, com as bombas costais, porque ali o local é de dificílimo acesso. E aí eles conseguiram realizar o combate direto às chamas, impossibilitando, inclusive, a propagação de maiores danos ambientais. Teve empenho, então, da guarnição, da polícia militar, que são os bombeiros, parabéns, e também voluntários, que estão sempre atentos. O trabalho deles durou aproximadamente uma hora. Ainda segundo os bombeiros, a área queimada foi de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Após a extinção do incêndio, foi realizado um rescaldo e um monitoramento de aproximadamente 50 minutos. Sabe pra quê? Pra não haver aquele risco do fogo retornar. Que bom que eles conseguiram controlar. Parabéns aos militares, parabéns aos voluntários também, que estão sempre dando uma atenção especial.